Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como é que a gente vai trocar a viseira do kite Tentecorsa Não é uma viseira fácil de trocar, mas treinando e com um pouco de paciência você consegue Primeira coisa, vamos abrir ela total Aqui você vê e voltar um dentezinho Depois a gente vai puxar a trava Vai puxar a viseira contra a gente E desencaixar ela Então você desencaixa na parte de baixo, levanta, puxa ela e sai a parte de cima aqui da trava E repete a operação do outro lado também Abre tudo, desce um dente, puxa a trava Removemos a viseira Para remover a viseira colorida também Ela é um pouco mais difícil e não consegue enxergar, mas abriu tudo Desceu um dente Puxou a trava Tá frio pra caramba Hoje a mão dói Mas sai fácil Desceu um dente Puxou Saiu fora Vamos agora colocar a viseira transparente Que é mais fácil pra mostrar Depois eu faço com a viseira colorida Mas o processo é o mesmo Você vai até o final Volta um Abriu a trava Aí vai encaixar essa partezinha Tem esse pino lá embaixo Tá Encaixou Entendeu? Parece difícil, mas não é Encaixou lá atrás Aquele pino lá Abriu tudo Botou um dente Encaixou lá atrás Foi Então ó Pra colocar a viseira escura A iride Ou a funê É mais difícil mesmo Porque você não consegue enxergar Né? Mas se você Vai se basear lá dentro Pelos dentes ali Né? Vai até o final Volta um Como eu expliquei antes Puxa a trava Encaixa o pino lá na frente E travou Né? Porque antes era impossível Agora parece bem fácil Do outro lado Mesma coisa Então vou lá até o final Volta um dente Encaixou lá Travou A viseira colocada